mas assim, essa é a nossa vida como eu te falo, de dores de sofrimento, mas de alegria também, o futebol é isso é alegria, e a gente tem que trazer isso pra essa garotada, alegria vai por mim, tem muita gente que não confia eu confio, tem muita coisa pra se fazer mas é bom assim, sair desacreditado agora de novo, cuida da casinha na frente a gente tem quem faça fizeram uma cartilha, né negócio de cabelo pintado menos celulares, que falaram pra segurar a onda na rede social também é importante também ter a liturgia do cargo você precisa ter uma postura, né postura, todo mundo tem, quando eu fui pro Real Madrid eu tenho uma cartilha isso aqui é o que você vai ganhar, isso aqui é o que você vai fazer ninguém fala nada, aí quando é a CBF ah, entra o LGBT por causa da cor da cabeça não tem nada disso nós somos brasileiros, temos que respeitar branco, preto, nordestino, como eu todos somos únicos, somos pessoas como eu digo, eu não trabalho por cor eu trabalho pela personalidade você pode ter um cara, um DLGBT que é um fenômeno e um nordestino que seja um merda isso aí e é o contrário, pode ter um nordestino pode ter um negro isso aí aqui no Brasil hoje o que me dói o que me dói muito é porque a gente vê ah, na cor, não tem cor, porra somos todos iguais porra, o que é isso o melhor amigo que eu tenho é preto preto, preto o outro é nordestino o outro, o que é isso, gente esse negócio de bullying quantas vezes é a gente aí, aí, cabeça chada faz parte do jogo eu não tenho problema nenhum eu não levo isso com aquela inculcação de achar que é o melhor porque eu nunca tive problema com isso porque minha mãe eu tenho, minha avó era preta então eu não tenho problema com isso dentro de casa entendeu? então minha mãe me ensinou muito bem trate as pessoas não pela cor nem por nada nem porque nós você trate o ser humano eu trato o ser humano eu não tô cagando nem andando que se falem se tiver um negro safado eu vou falar se tiver um branco safado eu vou falar se tiver um índio o que é isso, porra a gente esqueceu isso tudo te atacam tudo te falam pelo amor de Deus não é isso porque eu sou nordestino eu minha às vezes eu chegava na minha época eu me recordo quando a gente perdeu a copa de 90 eu ia comer no restaurante com a minha família e eu via pô, esses caras são tudo mercenários pô, esse nordestino eu escutei isso em alguns restaurantes nunca reagiu? não não minha mãe me deu a educação dizer tudo bem poderia ter reagido né mas eu tava com meus filhos ali eu não queria brigar então as pessoas às vezes são muito focadas então você tem que saber o mais importante é respeite o ser humano dê a qualidade de vida pra ela dê uma educação porque a gente tá toda hora não, Brasil, falta educação falta em toda maioria dos lugares e por isso que hoje o meu trabalho é eu tenho escolinhas que eu cuido a educação em primeiro lugar aquela Anja Merkel a primeira ministra da Alemanha perguntar a ela como é que um país com duas guerras mundiais essa potência toda ela falou simplesmente porque o primeiro lugar pra gente está educação e aí veio tudo junto vamos educar os nossos garotos a nossa juventude eu tenho um defeito como todo mundo tem porque às vezes fica olhando aqui a gente dando entrevista pô, tá de papo furado não é papo furado eu tenho eu sei hoje o que eu faço eu não ligo com 62 anos juro eu quero fazer da minha maneira o que eu acho que é melhor não procuro ninguém não busco ninguém se eu puder ajudar eu vou em cima pra buscar entendeu e ajudar então é isso que a gente tem que fazer cuidei de mil crianças aí, duas mil crianças vou até falar Jorginho Dunga meus amigos tem trabalhos lindos Raí o Jorginho o Jorginho ainda tem naquele no Mukiço lindo é lindo é gol de letra não gol de letra é do Raí e do Leonardo acho que tá mais com o Raí agora entendeu o Dunga tem um trabalho não sei o que do bem também agora com essa enchente Dunga tá dando não, ele tá ajudando ele tá dando um show a gente ajuda também todo mundo dentro das possibilidades cada um entendeu é isso que eu quero é se ajudar o Brasil é muito bonito é muito grande o Brasil é maravilhoso quem é que tem um clima desse a gente tem tudo quem é que tem um agente dessa entendeu é só educar essa gente jovem tem muita coisa desconforme que eu não aceito mas enfim a nova educação que se estão dando eu tenho o meu jeito eu sei é aquilo que eu te falo eu sei a época que eu tô eu sei que muitas coisas mudaram mas respeitar pai e mãe não mudou não referência né saber quem pôde chegar que chegou lá que me ajudou respeitar pai e mãe os teus amigos os colegas isso aí é referência então tá faltando muita coisa ainda no Brasil mas eu vou me torcer pra nossa seleção eu vou me torcer